vão cair em nome de Jesus eu gostaria que você pudesse encher o seu pulmão e a área você está pronto para dar um grito de glória a Deus está pronto o teu glória a Deus tem poder e o diabo vai fugir na mão seu irmão, em nome de Jesus vai em nome de Jesus em nome de Jesus o poder de Deus está aqui o poder de Deus está aqui sobre você se prepara para dar três glórias a Deus bem forte se prepara isso, segura está aumentado está intensificado o poder de Deus está aqui sobre você você vai sentir desde a cabeça na ponta da tua cabeça até a placa dos teus peixes é o poder de Deus, está aqui está aqui está aqui está aqui segura 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 Por favor, se prepara, eu estou aqui, eu peço mais, e eu peço mais, grita glória a Deus! 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 Amém. 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 Em rejeição da parte dele Nenhuma rejeição faz Deus te rejeitar Deus está contigo E Ele vai te curar E Ele vai te dar Eu sou uma vez gêmeos Me chamo de mim Em teu destino Subir-nos 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 Deus está me dizendo Para colocar na tua vida E na tua família As suas conexões divinas Calabruça E eu vi alguém Que nome é Patrícia Que você quer essa pessoa Eu vi alguém Que nome é Patrícia E o Espírito Que vai entrar na tua família E vai trazer libertação Na tua casa Na tua família Nós temos uma pessoa Mas você está me dizendo Essa pessoa Que vai te dar